Olá galera do Agro, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mais um Dicas do Consultor e o tema será tratamento de sementes na cultura do trigo isto mesmo, como agregar mais produtividade protegendo o cereal desde as fases iniciais Então pessoal, com o objetivo da gente aumentar o potencial produtivo das culturas do inverno principalmente a cultura do trigo, que é a cultura mais importante que a gente tem hoje aqui no Rio Grande do Sul eu venho através desse vídeo mostrar a importância do tratamento de sementes mas não só tratar as sementes em si a escolha de bons lotes com germinações e vigor elevado garantem o melhor estabelecimento de plantas na cultura do trigo mas porém nós precisamos proteger essa cultura desde a fase inicial porque muitas das doenças que acabam ocorrendo no trigo elas estão inerentes a sementes, ou seja, elas estão envoltas já na cariópice desse cereal a gente deve se preocupar com tratamento de sementes robusto que garanta essa proteção e essa assepsia da semente desde a fase inicial da cultura para que a gente tenha um maior e um melhor estabelecimento de plantas ou seja, garanta que as plantas emergem e tenham um número considerável que acaba entregando potencial produtivo e também durante todo o período inicial de desenvolvimento da cultura a gente tem as plantas protegidas aí que depois a gente possa complementar ou seja, que a gente possa vir a adicionar outros tratamentos via folhar então a grande importância nossa é proteger a semente na fase inicial para que a gente consiga estrande que estrande é componente de rendimento principalmente na parte patológica com relação à parte de pragas a gente tem insetos iniciais o principal problema da cultura do trigo aí são as lagartas, os lepidópteros principalmente a lagarta espodóptera que tem atacado a cultura do trigo nas fases iniciais também diminuindo a população pela perda de plantas e também um outro inseto que acaba ocorrendo aqui na lavoura de trigo é o pulgão nas fases iniciais quando ocorrem condições climáticas favoráveis para o seu desenvolvimento acaba impactando muito no desenvolvimento do cereal com a vetorização do vírus, que é o VNAC então a gente deve muito bem observar esse momento importante que é o tratamento de sementes escolher um bom fungicida e um bom inseticida para fechar esse espectro de ação e proteger a cultura do trigo tanto por perda de plantas quanto com a redução do seu desenvolvimento que vai impactar em termos de perda de potencial produtivo essa é a dica do consultor de hoje valeu galera, até a próxima e fiquem com Deus A Compass Minerals Plant Nutrition é referência em fisiologia e nutrição foliar de plantas ela investe em pesquisa e tecnologias de última geração para oferecer aos agricultores soluções diferenciadas e um portfólio completo para que suas lavouras tenham a nutrição equilibrada durante todo o ciclo e assim explorem todo o seu potencial produtivo Compass Minerals Plant Nutrition A gente inova e nutre O agro cresce